Música Primeiro-ministro, queira-lhe Xenano Guzmão, até tem, povo, la fiar-ona, sistema, justiça e Timor-Leste. Xenano Guzmão, hatoli hirakne, bain hiratun direitamente, hodiharei comunidade, umakainhitu, nebe tribunal distrital dili hiratun mandado ba autoridade polícia, hamuto co-equipa gestão mercado, no oficial justiça, hodihsobu, comunidade sireniasasã, ihabekusi. Xenano Guzmão, hatete, ela considera povo, nhamores, hodihsobu, atsasã, no harahum, estatua sire. Compre lei, mas la hosse lhe, lei lhe lhe lhe, cumpre sinhle lhe. Estamos juizindo a noi, incatando, sinhle Mccari, vou atirar bem, tucuné, se tucuné, lhe 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 lhe, que paz lhe lhe. Se a população neio uma, nessa sãs, se não vai currar, Também a população na Vale, também a Itália, não é? Mas a Roma não se recalha, só é a vida. Mas a Roma não se recalha, só é a vida. Se a Roma não se recalha, só é a vida, a população não vai ler, se dá. Mas hoje em Rona Vale, tem que ter... Tribunal, Juiz Matenacuotne, Cusucate, Ulu, Helai e Rai, E tempo Portugês, Suratihonagalai. Uau! Mas a gente não se recalha, Tempo Portugês, Suratihonagalai. Uau! A gente não se recalha, A gente não se recalha, A gente não se recalha. A gente não se recalha, Não se recalha. A gente não se recalha, A gente não se recalha, Então, A gente se recalha, A gente nãofindou, O mundo está aqui, O mundo está nesse jogo. A gente não se recalha, El festivalacionalmente, Eu não se recalha. E a Loraic, Primeiro-Ministro Hamutoko Comunidade Sira Aruma Falisesang Nebe Kipa Sirasai, Hody Halot Iheu Malarang.